Oi meus amores, tudo certo com vocês? Gente, o vídeo que eu trago hoje pra vocês é aquele tipo de vídeo que eu amo, amo, amo trazer Que eu vou compartilhar com vocês hoje 10 truques de beleza Que realmente não funcionam, porque quem nunca viu, às vezes, um truque de beleza em rede social e tudo mais Mas ficou com preguiça de tentar Por isso mesmo que hoje, gente, eu vou provar pra vocês Que truques, gente, de beleza que ajudam muito a gente no dia a dia Que realmente funcionam, realmente dão certo E vocês estão com o meu selo de aprovado E, gente, eu preparei algo com muito carinho Tô muito empolgada pra compartilhar esse vídeo com vocês Então eu espero que vocês gostem Já deixa o like aqui embaixo, porque o like de vocês é super importante Então é isso, vem comigo? O primeiro truque é aquele famosinho que ajuda a dar um aspecto de seios maiores Quando a gente não tem quase nada, tem que dar uma mãozinha, né? Mas tem que cuidar pra não ficar muito fake Comece com um lápis corretivo iluminador e aplique nessas regiões Depois venha com o bronzer e aplique nas regiões que projetem uma sombra E por cima dê uma esfumadinha com um pozinho O segundo truque é bem bacana A gente sabe que na nossa pele, quando os poros estão abertos A make não fica tanto tempo quando a pele está limpinha Então a dica é pegar um pouco de gelo e, sobre um pano, dar leves batidinhas na pele Isso vai ajudar muito a fechar os poros e ter um resultado impecável na maquiagem Você sabia que o cartão de visita pode até ajudar na maquiagem? Você pode fazer aquele cantinho externo lindo, sem machucar a pele Realmente dá certo E também você pode aplicar máscara de cílios Isso ajuda muito a curvar-os e a não borrar nada na make Olha só essa dica maravilhosa pra ter cílios volumosos Passe uma camada de máscara e com um pincel de esfumar pequeno Aplique um pouco de talco sobre os cílios E passe máscara por cima Você pode repetir o processo quantas vezes quiser Nesse caso eu fiz só uma vez Mas o resultado fica lindo Quando você lavar o seu cabelo, enxugue-o com uma camiseta Ela absorve muito mais a água do que a própria toalha Um truque bem bacana é você esmagar o morango Misture bicarbonato de sódio e aplique sobre os dentes Pode ser com o dedo mesmo Isso vai ajudar a dar uma clareada Mas não faça isso sempre Um truque que ajuda muito a deixar os lábios mais hidratados É umedecer-os com azeite de oliva Gente, sério, isso funciona Os lábios ficam muito mais hidratados Então faça isso quando você estiver em casa Relax Que o estresse acaba com a nossa aparência Todo mundo já sabe Por isso, tente praticar o ato de massagear a sua muca Às vezes durante o dia Vai melhorar na circulação E vai te deixar bem mais relaxada E sim com um aspecto mais bonito Vamos pôr um truque de vó Mas que realmente funciona Que quando você está com um aspecto de cansada Com olheiras A dica é fazer um chá de camomila Esperar esfriar E levar na geladeira Quando ficar geladinho Mergulhe no algodão E aplique na região dos olhos E deixe pelo menos aquilo lá Por uns 10 minutinhos Isso vai ajudar muito Uma dica bem fácil para limpar seus pincéis de make É pegar um copo com água E misturar com o shampoo de criança E mergulhar o pincel Isso faz sair tudo E seu pincel vai ficar novinho Então é isso meus amores Eu espero de coração mesmo No que vocês tenham gostado desse vídeo Eu adoro compartilhar Essas segredinhas de beleza E tudo mais E quem não ama Mais facilidade Na hora de se arrumar Maquiar A estar mais bonita Me conta aqui nos comentários O que vocês acharam dos truques Se vocês já tinham testado algum desses Se vocês já conheciam O que vocês não conheciam Ou o que vocês já conheciam Mas achavam que não dava certo Eu vou amar saber Vou amar com a pior Um pouquinho com vocês nos comentários Se inscreva no meu canal Se ainda não é inscrito A família está crescendo Eu estou muito, 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 muito feliz Por tudo isso E claro, né gente Me sigam no Instagram Que eu sempre estou lá Ativo com o fotinho dentista Para vocês por lá Curta minha fanpage Que é o fisco.com.br Para vocês Que sempre, sempre, sempre Tem novidades por lá E claro, me acompanha no Snapchat Que eu também estou ativo por lá Porque eu estou com vocês e tudo mais Então é isso aí meus amores Eu estou muito feliz No Instagram desse vídeo de hoje Eu estou muito empolgada hoje E é isso aí gente Um beijo, beijo E até o próximo vídeo Tchau